Fala galera, beleza? Bora continuar aqui com The Wilson My... The Wilson, né? The Wilson My Cry. Vamos lá. Caralho, a merrada. Aproveitar que ali na frente vai ter um negócio. Preciso trocar essa... a server agora. Né? Pela... pela Agni. Equipment. Agni, Rulda, Cerberus. Deixa eu ver se eu já tenho algum disponível, né? Pra comprar alguma coisa. O nível 2 desse aqui é bom, né? Ele vai bastante pra frente. Mas é 10 conto, mano. O turbilhão não é ruim, mas eu não quero e tem o double jump, né? Tá. Vou guardar os 10 conto pra comprar. Ah, vamos lá. Vamos usar ela um pouco agora, né? É que a gente tem que escolher, né? Entre... a gente pode... e os 3. Mas só precisa de 2 pra poder abrir lá o coisa. Certo? Eu vou nesse daqui porque eu acho que esse aqui sempre é um dos, né? Um dos dois mais fáceis, certo? E basta que a gente acione isso aqui, né? Pra poder... Caramba... Ah, eu tô pegando errado. Ah não, tem que acionar 2. Esqueci. São 2. Cadê o outro, cadê o outro, cadê o outro? Tem que acionar esses 2 pra tirar a maldição dele, vamos dizer assim. Aí a gente pode voltar a dar dano neles, né? Beleza. Ô, caralho. Ele me deu esse dano ainda. Ok. Ok. Ok, pera, 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 pera. Não, 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 não. Explode logo, explode logo, explode logo. Aí, beleza. Consegui explodir ele antes de acabar o bagulho, né? Antes de voltar a fechar aqui. Certo? Aqui, com esse negócio ativado... Desativado quer dizer, né? A gente até consegue causar dano, mas não mata, né? Na verdade, não causa dano. A gente até consegue acertar o inimigo, mas não causa dano. Ok. Beleza. Ok, vamos morrer logo, irmão? Demore não. Beleza. Morreu. Toma. Aqui. Aqui. Vai, vai, vai. Isso. Aqui. Troca. Beleza. Ó, fechou. Foi o outro, né? Ok. Aqui, nesse jogo, ele tem um... Eu não vou dizer que é um bug, mas é uma forma de você manter um combo, entre aspas, infinito. Quer ver? Deixa eu... É. Defendi, mas não foi na hora certa, né? É isso aqui, ó. É você ficar trocando, né? As armas. Certo? E aí, você consegue... É. Se não tivesse parado... Vai, meu filho. É meio difícil de acertar, meio chato. Mas... Opa. Ótimo. Ia vim aqui pra buscar o bagulho e ir embora sem pegar o bagulho. Que bom, né? É. A única coisa que a gente ganha acionando os três, né? É aquela luva, né? Que tá ali em cima. É o laser. Mas eu odeio essa arma. Sinceramente, sincero. Eu odeio essa arma. Tá. Se eu não me engano, é o azul. Agora, que é o outro mais fácil, né? Deixa eu ver. Não, não é o azul. Laranja. Laranja é só passar pelo corredor, né? Ali não é difícil aquele, do labirinto. Não é difícil. Isso é chato mesmo. Esse aqui é só a gente ir pra frente. Certo? Pra frente, né? Desviar esse negócio aí é mole. É mole que nem purinho. Certo, ó. É de boaça. Ok. O outro, como eu falei, não é difícil, né? Ele só é meio chatinho. Então, no fim, acaba que eu entrei no difícil primeiro, né? Que foi o da luta. Ah. Beleza. Vamos aqui. A essência vermelha. É que tem alguns inimigos. Ô, caralho. Tem alguns inimigos, mas é só passar direto. Eles não vão te impedir de passar, não. Né? Não te alcançam, né? O suficiente. Agora... É até esquecido que eu posso defender no ar agora. Bora, 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 Dante. Bora, Dante. Tá? Deixa eu voltar. Ô, caralho. Eu não sei por que que tá indo tão pouco agora. Não tá indo pouco, não. Eu não tava vendo direito. Vamos ver aqui. Opa. Actions, actions. Seguindo em actions. Comprar este daqui. Ok. E agora falta o nível 3. Ô, maravilha, hein? Nível 3. Ele vai muito mais pra frente do que antes. Óbvio que com o nível 3 é melhor, né? Ah, por que eu entrei aqui? Por que eu entrei aqui, cara? Eu tinha que ter voltado de qualquer jeito. Tinha que ter voltado de qualquer jeito. Porque o caminho é pra cá. A gente vem aqui e bota duas predas. Né? Já é o suficiente pra atirar ali. Certo? E quebrar. Se eu tivesse trazido a terceira preda, né? A terceira pedra. Eu ganharia aquela luva ali. Certo? Essa era a única diferença. Ok. Apertei. Chutei aqui a caixa aqui embaixo. Ok. Quebrou. Beleza? Tô tentando fazer o outro. Mas eu acho que eu... Eu acho que não funciona ainda. E ele fica... É... Batendo direto, né? Com as duas espadas. Bem, bem, bem. Você cresceu mais forte. Vá para a inferno. Você põe uma arma em mim? Você própria filha? Você quer seu pai? A única família que eu tive foi minha mãe. E ela está morta. Você rompe meu coração. Depois disso... É eu quem lhe deu seu nome. Minha amada filha. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 ox Sagrada Vai pegar a pedra jeżeli Pra compensar aquela que eu não peguei lá atrás OK Tenho que tentar acertar aquilo lá mano Não consigo Droga Né, não vai Aqui eu tenho que acertar aquilo lá Porque eu tenho que tirar um S né Se eu não tirar S, não quebra. SS, no caso, né? Joga. Eu precisaria, pra ser mais fácil... Tirar... Oh, caralho, vai. Dá um porradão. Aí. Vai. Caralho, mano. Eu não tô conseguindo. Joga. É, não vai. Eu acho que eu preciso ter o... O Swords Master pra poder usar mais ataques. Eu preciso tirar SSS. Vai se fuder, mano. Nossa senhora, cara. Se eu tirar SSS, o que é isso? Tem que ter o Swords Master, né? Pra poder dar mais ataques. Não só isso. Precisa ter o outro lá. O arrastão. Enfim, depois dá pra voltar lá e pegar. Ah, não. Depois dessa missão aqui não dá. Esqueci. Depois dessa missão... Caralho, câmera do caralho. Depois dessa missão não tem como ir lá pegar aquilo lá, esses itens mais. Paciência, né? Chamas vermelhas curvam e dançam ao redor da porta. Mantém os invasores longe. Usou o grito da sereia. E aí a gente extinguiu as chamas. Aqui pra cá. Aqui, né? É um item de velhas importante. Ele vai nos reviver, né? Quando a gente morrer. Na porta aqui com o cabeção na frente, né? Cabeça de nós todos. Eu não sei, velho, como é que faz esse combo mesmo. Eu não sei. Na verdade eu sei, só que não sai, cara. Entendo isso. Peraí. Ótimo. Eu não tava querendo ter o cara de arma. Ok. Pega aqui. Do credão de cristal. Deu a cara, não deu tempo. Beleza. Ai, caralho, mano. Eu não vi esse cara vindo. Não adianta eu querer matar ele sem matar esse aqui primeiro. Ele da mãe. Eu pensei em ir pra trás dele. O outro já tinha me atacado. Caralho, o outro ali, mano. Caralho, o maluco me atacou. Eu nem vi ele vindo. E morre. Filha da puta. E caralho, toma. Aqui. Beleza. Cara, ele não tem... Esse aqui não tem o pra trás triângulo, né? Tenho que comprar desse aqui. Vamos lá. Peraí, peraí, peraí. Aí. Bastante dano, pelo menos. Ah, eu vou acabar morrendo. Só que eu não posso morrer aqui. Porque... É aquele item muito valioso pra perder ele aqui, cara. Tem que falar aqui, como eu já falei, né? Se a gente morrer... A gente tem que voltar do começo, cara. Aí me fode. Não é isso aqui. Aí. Vai, 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 vai. Pronto. Toma. 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 Mais um. Aqui. Toma. Beleza. Espeito toda a minha vida. Bem tranquilo, né? Agora a questão é que eu preciso voltar lá. E eu vou enfrentar lá aquele demônio maior, né? Aquele ceifador maior lá em cima. Deixa eu fazer o seguinte. Vou trocar aqui... Câmera do caralho. Vou trocar aqui pelo Swords Master. Pra poder pegar aquele... Fragmento lá. Swords Master. É, primeiro que eu acho que eu vou ter que trocar ele depois, quando eu vim pra cá. Eu vou ter que... Na verdade, eu vou ter que voltar pra cá, pra baixo. Pra trocar ele, porque... Ah, não, não, não. Tem um... Tem um outro negócio lá na frente pra trocar. Deixa quieto. Porque contra o... Contra o boss, né? Dessa missão aqui, eu não vou... Tem que usar o... O Real Guard. Ok, vamos ver se eu consigo pegar agora... Aquele negócio lá. Fragmento aqui. Ah, câmera do caralho. Começar aqui. Beleza. Aqui. Vamos lá. Todos os combos aqui. Beleza. Foi pela S. 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 Aqui. Ah, errei. Ah, errei. Era pra ter feito o completo. É, não vai. Não adianta, não. Não vou conseguir pegar essa porca aí, não. Eu acho que eu só consegui pegar uma vez na minha vida, velho. Isso daí. Eu acho. E... Beleza. Dá uns tiros de 12. Uma. Beleza, morreu. Sai de perto dele. Beleza. Uma, duas, três, quatro porradas. Beleza. Agora a gente vem aqui, porque olha quem vem atrás de nós de novo, ó. Não. Ah, mas não pulou, velho. Aí, agora pulou. Aqui. Joga, deu dois ataques. Ih, toma. Ih. Calma. Ih. Ah, mano. Eu odeio quando isso acontece, cara. Eu acerto o combo na hora que eu não quero. Só que aí, quando... É, óbvio, como eu não quero, né? Ele fica inútil. Ok. Vamos embora. Esse filtro esquisito que ficou na tela, cara. Não entendo isso, não. Ok. E a gente bota o outro creme aqui. Ok. Beleza. Tá bom. Vamos embora. Para a gente pegar um pouco mais de orbes vermelhas, né? Vai. É pra caralho. Beleza. Vai ter um outro tapar da porta, né? Aqui, ó. É pra que a gente possa agilizar algumas coisas, né? No caso aqui, eu só vou trocar o estilo mesmo. Pelo Railguard, né? Como eu falei. Ah, ele é o melhor estilo do jogo, então... Não tem como discordar, né? Que ele é essencial contra a boss. Certo? Certo. Tinha que já era a cutscene. Esqueci. Isso. Esqueci que tem que subir a rampa. Caralho. Você apareceu. Você certeza sabe como jogar uma festa. Sem comida. Sem bebidas. E a única garota que só saiu. Minha desculpa desculpa, irmão. Eu estava tão feliz em ver você. Eu não consegui concentrar em preparações para o BASH. O que, Earl? Em qualquer momento, já foi um ano que nós nos conhecemos. Como é um abraço do seu pequeno irmão? Ou melhor ainda, como é um abraço do seu pequeno irmão? Então... Isto é o que eles chamam uma reunião de família do coração de coração, né? Você fez isso certo. Ah, que ótimo, né? Eu acho que... Caramba, cara. Faz tanto tempo que eu não jogo que eu até esqueci. E a outra... A outra parte é depois. A outra parte dessa... Isso, é um gênio pra caralho. Não consigo defender os ataques do inimigo normal. Vou defender do Virgil mesmo. Ah, rapaz. Aqui não. É. Eu acertei o primeiro, né? Não dá pra acertar dois. É. Nossa senhora. Morri. Aí, pera, pera, pera. Pera. Pronto, vamo lá. Morri do mesmo jeito. Que ótimo. Mas olha aqui a nossa Pedra amarela, né? Nossa pedrinha amarela Oh, merda Pera aí que eu vou cheitar aqui, pera aí Cadê aqui? Sistema, carregar Pega aqui Eu vou cheitar aqui, fi Pera aí, agora eu vou ter que usar essa aposta aqui Beleza, vamos lá Seu K aqui Ah, ah Calma Aí Umas porradas e vaza, né? Porque senão Porque senão ele vai matar a gente Muito fácil Aqui Calma Aqui A galera vai começar a atacar Vai começar a fazer as bolinhas Pode vir, irmão Pode vir Vem tranquilo Vem tranquilo Ai, que merda, né? Não é pra ter feito isso, não Será que dá pra defender isso aí? Eu que sou ruim mesmo pra defender Mas dá, quer ver? Ah, eu falei que dá? Eu acertei, olha Caralho, eu acertei perfeito Caralho Nem parece que sou eu que tô jogando Beleza Sorte que a câmera cagada me beneficiou aqui Porque eu teria tomado esse golpe Aí Ok, desvia Nossa senhora Aí Ele ficou com o cabelo O cabelo dele caiu Que ele já tá chegando no final Tá chegando muito no final da batalha, né? Ah Ah Por que você não ganha o poder? O poder do nosso pai, Sparta. Pai? Eu não tenho um pai. Eu só não gosto de você, isso é tudo. Eu não gosto de você, Sparta. 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 Sparta. Eu não gosto de você, Sparta. Eu não gosto de você, Sparta. Eu não gosto de você. Eu não gosto de você, Sparta. 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 약ode um problema príncipe. O que é isso? O que é isso?